Fala galerinha que me segue aqui no canal, tudo mais com vocês Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Jack, né? Esse aqui é o do MaguTatur, videozinho de hoje A gente tá aqui só pra brincar mesmo, pra descontrair um pouco Tentar passar pra vocês aí de uma forma engraçada Quem tatua já vai se identificar com a situação Uma das situações que rola, né? Que sempre acontece dentro dos estúdios de tatuagem Demorou, então se tu é tatuado ou se tu é tatuador Se tu se encaixa em alguma dessas posições aí Ou até se não se encaixar, se você curtir aí a resenha do vídeo Já deixa o teu like pra fortalecer Se tu ainda não é inscrito, já te peço que se inscreva aí no canal pra ajudar no corre E eu vou te tatuar sempre fazendo esses videozinhos assim, galera Ensenando com situações que acontecem no cotidiano da vida do tatuador Demorou? É nóis, Lucivalda, pro vídeo Uau! Sota a vinheta E aí do Magu, beleza, meu irmão? E aí, meu parceiro? Massa demais Tá só esperando que você chegar, meu irmão E aí, beleza? Beleza demais, mano Melhor agora que eu vou mandar uma braba, né? Legal! Bem louco! É hoje que eu vou amassar aquela braba Tô ansioso, né? De hoje pra gente fazer esse trampo Meu irmão, estigado naquele modelo Para, caralho! Você quer ver essa porra? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pode subir já? Pode ser, meu irmão, fica à vontade Tô só terminando de organizar aqui a bancada pra poder a gente começar Demorou? Demorou É hoje que hoje eu só saio daqui, meu parceiro Depois que a tatuagem estiver toda pronta Demorou? Não me diga! Hoje a gente termina, com certeza Sem sombra de dúvida Até porque eu tô precisando desse trampo finalizado Pra poder colocar lá no meu portfólio, né, velho? Que hoje eu tô estigado, meu irmão Eu vim pra sair daqui e hoje com ela fechada Mentira! Só relaxar, é nóis Esperar, não Demorou Irado, meu filho tá irado aqui Massa, mano, massa Fico feliz que eu tenho gostado Nossa senhora, meu Deus E agora, será que vai doer? Será que eu vou aguentar terminar mesmo, uma vez? Achei! Vou começar, é isso, meu parceiro? Hã? Começar? Pode começar agora? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É, começar, rapaz Pode começar, né? Eu me defenderai Demorou? Tá, tá bom Pode começar? Valeu, minha nossa senhora, meu parelho, inciso Que é um frouxo? Duas horas depois Caralho, será que não vai demorar muito? Será que falta muito? Comendo pra p... Que viagem é essa, velho? Do Mag? Tu acha que vai demorar quanto tempo ainda aí, parceiro? Assim, uma média só pra me ter enrolhamento, tá ligado? Quanto tempo vai demorar? Complicou Mano, falta um bocado ainda, viu? Pra terminar E agora, rapaz? Do Mag? É, eu acho que a minha mãe tem uma outra seleção, você... Eu não vou aguentar, não Tá doendo pra caralho, velho Tá ligado? Tá insuportável, insuportável Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É sério, parceiro? Tu não tá aguentando uma fodadinha, velho Tá insuportável mesmo, parceiro Muito mesmo, de verdade, parceiro Você tá ligado que eu aguento muita dor, né? Que a gente tá quase terminando Mas, que eu tô passando papel, parceiro E eu passo uma lixa Hummm, é bom demais, Júnior Hahahaha Não é fodadinha de nada, meu irmão Com essa lagulinha aqui, que nem dói, meu parceiro É superficial É verdade, mãe Me ajuda, Jesus, pelo amor de Deus Toca no coração desse homem Para outro dia a gente continua Se tu gostou do vídeo, ficou aqui até o final Peço de coração pra compartilhar essa fuleiragem aí Pra poder ajudar a propagar E mais, galera Até o próximo vídeo Fui Tchau